Olá, estamos de volta aqui no programa DVJUS. Hoje falaremos um pouco sobre as modalidades de internações para tratamentos da saúde. Quando pensamos em internação, é comum vir à cabeça a internação para tratamento clínico, cirúrgico, cirúrgico estético. Contudo, temos modalidades de internações e algumas são específicas a tratamentos da saúde mental e de dependência química. Temos a internação voluntária, que é aquela mais comum. Aplica-se a todos os tipos de indicações, tratamentos que ocorrem mediante o consentimento do paciente. Ele mesmo procura o médico que a indica, ele aceita e realiza a internação. Temos também a internação involuntária, que é a que ocorre sem o consentimento do paciente, mas a pedido de terceiro que seja responsável por ele. E temos ainda a internação compulsória, que é quando é aquela modalidade determinada pelo Poder Judiciário. Esta modalidade de internação será sempre determinada pelo juiz competente, mediante prescrição feita pelo médico, onde atesta que o paciente não tem condições, não tem domínio sobre a própria condição psicológica e física. O juiz levará em conta o laudo médico especializado, as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e dos funcionários daquela instituição onde receberá o paciente. geralmente, a porta de entrada para as internações ocorre por meio de atendimentos realizados em serviços hospitalares, sejam de urgência ou emergência, os denominados prontos-socorros hospitalares, os prontos atendimentos, as emergências hospitalares, emergências de especialidade ou qualquer outras denominações e especialidade médica prestada. Foi um prazer estar mais uma vez no ADVJUS e até o próximo encontro para falarmos sobre direito médico e da saúde. Até lá!